O Crips não ia O que é de mundo ai? O que é de mundo ai? Os pés ta meio errada ai Crips Eu não caí ai Ooooooo Ooooooooo 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 Salve Oooo Beleza O que ta falando de vocês aqui é o Super Deixa ele Deixa ele Sobe Agora eu vou fazer a introdução Agora eu vou fazer a introdução direito Salve Salve galera Vem me dar mais um vídeo aqui no final Bom Viram ai já começou a bagunça aqui Já estamos aqui de camisa Bagunça? Quem é que tu ta bagunçando? Vamo seguindo esse rio ai Vamo ver o que a gente encontra Vamo dar uma caçadinha Vamo fazer uma caçada recompensas ai Ta meio instável isso aqui Ta meio torta sacanão ai O bagulho vai virar aqui Ele já ta caindo Ih rapaz Acho que melhor tu ir na frente então Ai caiu Tem jacaré ai Ai tem jacaré a toca Ih caiu Caetano Ih barulho Eu só to ouvindo barulho Eu escutei Acho melhor ninguém cair agora hein Vamo lá Vamo em frente Cadê Deixa eu ir com a minha melhor arma aqui Contra o jacaré Olha o barulho Eita ali Ali eu vi Ali eu vi Socorro Ali eu vi Socorro Ih cuidado 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 Caetano Vamo virar Fazer viradas bruscas aqui Não 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 Ta tudo bem Ta tudo bem Onde aonde aonde Onde Onde eu to apontando Eu não to vendo Onde tu ta apontando Ta aqui ó Vai lá Mergulha ai Vamo passar do lado Vamo passar do lado dele Aqui ó Não Vamo passar do lado dele Vamo pular na gente Olha ali ó Olha o barulho dele ai ó Ih Vamos vamo Vira 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 Subindo rio Subindo rio Vamo subir no rio então Olha a Harris ali galera Foi arremar Eu ja mantei um sem querer Um java em dar pra tudo Acho que ela Já xingou você Vamo ver se ela fala com o pinto Ela tá brava comigo, muito brava. Ela tá chateada mesmo, ela tá chateada. Mas pessoal, se você tá afim, eu não falei, mas vocês vão pedir aquele like, passar na descrição, conferir os canais do Conde e do Lorde Brian também aí na descrição. Muito obrigado. E se você quiser jogar com a gente lá no servidor do Ark, considere virar mesmo tier 2 aqui, eu fiz isso ali hein. Você viu essa cabeçona aqui? Membro tier 2, entra em contato comigo no Discord que eu vou passar todas as informações pra vocês. E também, se você não puder virar membro tier 2 e quiser ajudar o canal, é só virar membro tier 1 aí, apenas 1,99. Já vai tá ajudando bastante o canal. Caralho, tô cantado. Tem muito jacaré aqui hein. Tier 2 galera, tem 2 níveis de membro lá no canal. Opa! Deixa ele aí, deixa ele aí. Aí, ele me derrubou, ele me derrubou. Deixa ele aí. Caiu também. Carre, toca. Eu vi, eu vi. Eu vi. Sentiu o show tremer aqui. Vamos lá. Passando aqui embaixo da ponte. Daqui a pouco já não tem mais jacaré. Jacaré é só até um ponto ali. Aqui ainda tem. Mas aí a gente estava convidando pra ser membro do canal do Caetano, pra poder liberar aí de jogar no nosso servidor aí galera. de Ark, que é onde a gente grava a série aí do Lost Island. É a sua chance aí de se juntar, de ver as nossas bases, de visitar, de participar um pouco né. E quem sabe até participar do torneio com a gente né, que a gente tá devendo aí um pouco do torneio. Eu tô com problema galera, que o meu PC tá travando muito no Ark. E aí... Inclusive a última vez que travou, além de eu ter estragado o vídeo, eu perdi meus animais que estavam comigo, meu corpo sumiu, foi uma droga. Ele ficou sem nenhum bicho, perdeu tudo. Inclusive ele perdeu até o Wyvern né lá. Perdi o meu Wyvern, perdi o Trike que ia lutar no campeonato, perdeu. Aí o campeonato teve que ser adiado ou sei lá o que. Por mais algum tempo indeterminado aí, a gente não sabe ainda. Mas então Lord, eu acho que tem um cartaz ali Lord. De procurado, pra fim de fazer uma caçada de... É? É. A gente já subiu o rio, não tô vendo, mas já colocou dele e tal. É que eu falei a missão do mal ali com os cartaz de procurado, não tem mais nem perto. Vamos falar o seguinte, vamos subir de rio até Van Horn, que lá tem cartaz de procurado. Ah, mas eu não vou subir de canoa não. Não, vamos de canoa, vamos de canoa que o rio vai mudar, vai ficar diferente, vai ter correntinha. Tá, vou esperar vocês aqui então. A gente vai de canoa até lá e faz a caçada. Vai se a canoa não virar. Olhei, 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 olhei. Olhei, 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 olhei. Olhei, olhei, olhei. É um lugar que eu nunca, eu quase nunca faço caçada recompensa, vai ser tudo meio que novidade pra mim. Ih, já vem laçado. Não chega o laço. Agora chega. Entente, entente. Entente. Vamos lá. Caramba, eu tô muito procurado, 9,95 minha... Tô com uns 10 até. Quase 10 dólares. Se você, se você não viu o Lorde... Eita cara, vou cair. O Lorde, se a gente foi... O Toca tá em pézão ali pra mim, no mundo. Tem tempo, é? Vamos lá. Ai, 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 ai. Olha, afundou, afundou. Coço, coço. Coço, coço. Coço, 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 coço, coço. Se eu tô ali na ponta, se eu tô na ponta ali. Ai, meu Deus. Vamos embora. Ai, não consegui pra laçar ninguém. Opa, jacaré. Ó o barulho, ó o barulho aí, ó. Eu vou tentar laçar um jacaré. Tenta. O Toca tentou matar um na faca no URP. Eu consegui. Adivinha, adivinha o que aconteceu? Morreu, morreu. Morreu. Morreu e virou a diversão da galera lá em Rhodes. Quando eu contei o motivo. Ai, ai. Caramba, tem muito jacaré aqui na área, hein. Muito jacaré mesmo. Olha essas ilhotas aqui, galera. Aqui é o último ponto que tem jacaré, mas lá pra frente acabou. Ó lá, tem um jacaré ali, Toca. Vamos laçar, passa isso. Não, atira não, Toca. Pra gente laçar. Morreu ele. Morreu? Acho que morreu. Tá muito quietinho. Ó ele com as patinhas abertas ali, ó. É. Tem um tiro certeiro. O pequeno esquilo aprendeu a puxar jacaré. Dá pra puxar. Olha isso, que da hora, galera. Dois laços puxando. Se o Lorde esperar eu chegar na canoa vai ser melhor. Vai não. Eita, afundou a canoa! O barulho tá fudendo! O jacaré tá gordo, hein. Jacaré tá gordo. Caramba, mano. Vamos lá de canoa. Vamos lá de canoa. Vamos lá pirafas no rum do braço. Vamos lá. Será que consegue puxar um pio? Três piratas no cachorro. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rum. Uma garrafa de rum. Eu só sei a parte da garrafa de rum. Eu só sei a garrafa de rum também. Oh, 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 oh. E não sobrou, não sobrou, não sobrou nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Nenhum, 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 nenhum. O touca tá gordo e fez a canoa virar. Só que esse teu chapéu aí tá mais pra pirar também. Ai, 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 ai. Vai afundar a canoa. Vai afundar a canoa. Severina, vai embora, Severina. Aqui já não tem mais jacaré. Daqui pra frente não rola jacaré. Eu já tô nadando aqui, já. Ai, 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 ai. Vai puxando ele aqui. Vamos rápido. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Esqui aquático. E o cavalo vindo ali? Eu parei pra sair quando jogou o cavalo. Você quer ir de cavalo então? Pra não demorar tanto? Não, eu só ia mandar fugir. Eu ia mandar ele fugir. E a gente vai vendo aí o que que tem no rio aí. Rio acima. Cadê? Falta... Calma lá. Tô cá. Pra tu me laçar. Vou laçar. E olha aí a correnteza levando a gente de volta. Ó, que barato. Ó. Deu um laço laçado. Deixa eu recuperar um pouquinho disso também, né? Ih, morreu. Não. Pusse ele pelo pé. Deixa eu recuperar um pouquinho de vitamina que eu já tô morrendo sem tutelação. Ué, e gasto de vitamina quando eu laço? É porque eu nadei, eu nadei. Nadar. Nadar gasto de vitamina. Você é mais afogado. É, mas se eu puxar. Eita. Que isso aí? Ah, foi você ali. Fica revoltado. Foi. Eu achei que tavam atirando na gente. Não, não, não. Não deixei não. Você viu o peixe pulando ali? Aham. Agora, será que aqui ele te passa embaixo? Passa. Passa. Abaixar um pouquinho aqui. Baixa aí. Baixa aí. Olha a cabeça aí, hein? Olha a cabeça aí, hein? Tá tranquilo aqui. Aqui foi, hein? Foi. Ah, não tô muito alto também. Ai, oxi. Ih, caiu o geral. Caiu o geral. Sai. Sai. Ai. Aqui não tem mais jacaré. Boa touca. Vai aí. Vai longe. Vamos lá, hein? Ai. Fica vendo aí. Eu vou na frente mesmo que é melhor. É, dá pra poder. Quer tentar pescar da canoa? Eu não tô conseguindo subir na canoa. Socorro. Sério? A corrente não dá não pra pescar não. Vamos mais em frente, então. Ele fica de joelho, rapaz. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Só bem. Fugiu. Opa. Vamos lá. Olha um cara pescando ali, ó. Deixa o cara pescar em paz aí quem fica atirando aí. Deixa o cara pescar. Ele só atirei o chapéu dele. Oh! Ele morreu, ó. Correu, né? Acho que ele ficou assustado quando tu atirou no chapéu dele. Ficou assustado, né? Assustado, né? Ficou da canoa. Ah! Agora dá corra. Tchau de novo. Já tô aqui de novo. Ó, já mudou totalmente aí o... Bioma aqui. Ai! Agora me tira da... Opa. Ó, alguém assumiu a canoa. Vai, minha vez. Alguém chamou um cavalo aí. Vai ser o meu, né? Não. É o do Toca. Oh, rapaz. Não faço isso, não. Coitado do rapazinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E eu fiquei. E eu fiquei. Puta aí. Puxa ele. Puxa ele. Isso. Derruba. Fica aí. Falta, falta. Falta, falta. Arr! É a correntezazinha quebrada Ela tá forte ainda, tá? Vai ficar mais forte ainda Eu acho que a gente tem que cavar lá agora É, por isso que o Lodge saiu da canoa Olha aqui na frente, aqui na frente a gente não vai nem conseguir mais remar Vamos ver o que acontece, olha aí Bora lá Vamos lá, vamos pra canoa Eu vou nadar aqui e esperar vocês Ó, tá aí Vamos lá, vamos lá, eu quero que você chegue até onde eu tô aqui, tá? Relax 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 Ah, tá tranquilo, tá tranquilo Nada, ô Lodge, tem uma pazinha aqui também, ó Ajuda aí Tem? Tem não? Força aí, toca, eu remei a parte mais tranquila Força, Lodge, força, Lodge Agora é contigo Força, força Ah, vai Vai Desça Desça aí, queitado Boa Esperei o barco no local certo E lá vem o cavalo Lá vem o cavalo E vem mais ali, hein Deixa eu ver se já tá perto de Van Horn Já Já, a gente só faz essa curva e já vai a pé pra Van Horn Olha ali, galera Nossa Eu quero ver e ele, toque Vamos ver se tu tá bom de braço aí agora Pode abrir, pode abrir Pô, eu acabei de ter uma ideia Pra um próximo vídeo Alça a mão Desce? Vamos fazer uma corrida de canoa Subindo ou desce? Mas aí tem que arrumar três Desce, né? Desce, né? A gente arruma Força, força Rê, men Rê, men Rê, men Olha o cavalo aí Esse é trabalho escravo Cavalo parinho, hein? Rê, men Rê, men, homem Tem mais um ali, ó Tem mais um ali, ó Rê, men, homem Vai cair, Caetano Ah, deixa eu me soltar logo disso aqui, ó Aquela ali, eu acho que não sobe não, hein? Sobe Isso é uma ponte? Ah, sobe Deixa eu só comer aqui alguma coisa Cansou aí? Cansou aí, Torca Não tá preparado, não? Dá fome, rapaz Caramba, minha arma tá Suja Imunda Imunda Caramba, minha escopeta tá imunda Vão se preparando aí Não faço ideia do que é que a gente vai fazer Vamos passar por isso aí E aí a gente A gente vai a pé Fazer uma caçada à recompensa Até porque o rio acaba aqui mesmo Aparentemente Não, não acaba não Ele vai Força, força Rê, men Ele termina numa Daqui pra frente vai começar a ter um monte de cachoeirinha É só cachoeirinha mesmo Olha ele ali Ele vai subir É porque o relevo tá ficando Vamos partir agora de cavalo Estaciona aí Estaciona aí Torca, por favor Como é que eu vou estacionar isso? Como você estaciona o cara? Pode lá, gente Pode cá Pra cá? É, pode Ih, rapaz Ainda bem que a gente parou Arma tá aqui Ia ser difícil ainda Arma e bunda Olha 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 onde a gente chegou Já pensou uma Corrida de canoa Descendo esse rio aqui? Vai ficar legal Vamos organizar isso aí Vamos organizar isso aí Pra gente fazer isso Vamos Aqui o carcano Tá bem, galera? Já guardei a minha Já guardei a minha Tá aqui Pronto Agora a pistola A água A água suja A arma também, tá? Ah, não sabia não Ah, e é? É Atirar suja E água suja também Eu tenho mais Mais rápido Eu tenho Agora aqui As minhas estão limpinhas aqui Acabou meu óleo Não tem mais como unitar A pistola tá com a condição alterada Vamos marcar então O cartaz de procurados aqui de Van Horn Ah, marca aí que a gente já vai partir Ih, eu tenho uma missãozinha da história do online aqui perto Tomara até que num Não seja lá, né? É, né? Que eu Que às vezes a gente passa perto e já vai, né? Abre a... Forte abandonado aqui de madeira Pequenho forte Isso é do lado derrotado da guerra Isso é um forte do sul Ih, ó O bicho aqui O bicho Eu escutei esse tiro daqui, hein? Ô, ô Toca, o cara te chamou aqui Eu passei e tu atirou Quando tu atirou Ele fez Ele sabe quem foi, hein? Isso aí não vale Como é que ele pode saber que foi isso? Ele disse aqui Ele disse aqui Ele fez O bicho tá aqui do lado Tá lá longe Não, mas tá perto Tá perto Não dá pra chegar de canoa lá Não dá pra chegar Cheguei, eu cheguei Eu acho que é a primeira vez que eu venho nessas cidades Sério? Eu já vi muito Nas minhas gravações Não no online No online realmente eu venho muito pouco pra cá É verdade Eu não lembro de tu passar daqui não Essa é a cidade do farol Arrepi Aqui é sinistra no modo história Essa região aqui é sinistra Pega lá, Lord Assada, né? Vou pegar aqui Vamos ver quais são os bandidos que tem por aqui, né? O que tá rolando? Tem o Jack Fowler O Stephen Eddy Burnett O Bradshaw Colt & Penn Então Três caras Vamos fazer essa daqui Vou ler, hein? Conhecidos de longa data De longa data dos habitantes de Van Rogen Devido a um arranjo familiar escandaloso Para a moralidade pública Este trio de assassinos e seus associados Formam o pilar do comércio de bens roubados na região As autoridades também desejam descobrir a identidade de seu principal comprador Então eles roubam e vendem os itens Vamos pegar esses caras aí São apenas ladrões Não, mas são assassinos Eles assam sinos na fogueira Tá aí, ó Tela de carregamento Tela de carregamento, hein? Es peligroso Peligroso Peligroso, né? Es mucho peligroso Peronomuchu Peronomuchu Peligroso Nós somos, hein? Tá aí Vamos embora Vamos cavalaria Boa Tela de trem de Van Rogen Olha aí O clima tá tenebroso Apropriado para uma caçada Ah, peraí, deixa eu botar as armas Que eu uso lá no E vamos em repetição Já chegou? Elimine o ladrão Já é aqui Nessa casa Simples assim, matar o ladrão Mate ele Boa Agora deve ter que revistar Vai dar a localização Aí, já deu Vamos lá Vamos embora Tá vendo, pessoal? Olha o gulugulu aí na ponte Aonde? Na ponte? Ele faz imitações de animais perfeitas Né? Meu dom Ele tem o dom Ele é o Toledo Do Red Dead Ai Já é por aqui Já é Já chegamos Essa casa sempre tem bandido também Essa é outra casa do mal Casa do mal Casa do mal Esconda-se na maçã É pra se esconder aqui Olha, tem colecionável aqui Dano Alker, tá ouvindo o barulhinho? Tá ouvindo? Deve ser lá em cima Vamos subir essa escada aqui A gente deixa o Caetano se ferrar O importante é o colecionável A gente não tá nem a rir com o Caetano Aqui, achei Acho que vocês vão ter que vir se esconder também Já me escondi Não, mas você tem que estar na área amarela Ah não, não, não Acho que tem que entrar mesmo dentro da cabana Opa, foi né? Já foi, já foi Acho que vocês ficaram perto o suficiente Chegando ali Tô chegando ali Ih, olha ali Olha, é esse aí É o do casaco verde, hein Casaco verde Beleza Eles vão entrar aqui, hein Eles vão entrar aqui, hein E olha lá o bigodão, ó Só que parece mesmo Ó o bigodão Você pega o do bigodão, tá bom? É pra matar o de casaco verde, né? Brincadeira Lá, lá Pega esses caras Eu laço logo o de casaco verde Ah, vou Eu já vou laçar ele Você já vai laçar ele? Já desmaiei ele aqui Não vai ter tiro nenhum Prendi um aqui Não é ele Mas tá preso Eu tô do casaco verde Do casaco verde Hoje eu tô misericordioso Eu não tô matando E aí, meu filho Pra atirar em quem aí desse jeito? Deixa eu deixar a sucada lá fora Tá aqui Ah, ele tá amarrado Faz o que quiser com ele aí Vai com uma faca na mão Pegamos, hein? Pegamos É, mas tem marquinha vermelha, eu acho Deixa eu chamar os cavalos aí Ui O que você fez com ele dentro? Olha aqui a carroça dele Pegou de carroça, olha aqui Eu não fiz nada Pegou de carroça Então vim, vim aí Chega, chega o outro também Aí Já cuidou dele da melhor forma possível É, daqui de cima não dá pra tirar não, galera Então vamos Vamos pra briga Vamos pra briga Caramba, atirar de pistola é difícil Pronto Vamos aqui Tem mais um aqui Ah não, é o cara que o Dan Deixou vivo Mas é o... Tá mais vivo Já não tá mais vivo Só porque você mandou os amigos de atrás de mim Vamos de carroça Vamos lá Tá, vamos lá Já tô indo, hein? Tô indo de cavalo aqui Porque eu tenho que levar o cara, né? Logo, eu tenho que passar por essas árvores aqui Pronto, já deu Peraí, acho que o Caetano tá se ferrando ali Eu? Por que? Olha ali Peraí, pra frente eu não consigo ver nada Não? Não Ah, verdade, eu já cheguei Tá chegando já Passa por cima, Lorde Passa por cima Ah, não é na cidadezinha não, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos de carroça Eu vou esperar vocês Porque eu quero ver essa situação A gente tá sendo perseguido aqui Tô esperando vocês na estação de trem Passando aqui pro Vanhoen Tem que entregar lá em Annisburg É na próxima cidade Aguenta aí, Lorde, rapidinho O que você quer fazer? De passagem da carroça Olha vocês aí Deixa o Dan ver se ele consegue subir na carroça Vamos lá Vamos lá Vai Vai Oh, tem um baú aqui atrás Tem Dá pra eu abrir? Dá? Então abre aí, vê se tem coisa Opa, chegaram aí Tem munição, tem pistola, tem biscoito Tem munição, tem pistola, tem biscoito Pega tudo Biscoito, de qual a marca? Negresco ou não, né? Não Patrocínio Eu prefiro escureto Desculpa É escureto É todos os mesmos que escureto Pele vermelhezco, eu prefiro esse Pele vermelhezco? Pele vermelhezco, o biscoito Forme aí Vamos em frente O Dan Walker aí de carona Vamos deixar a ação toda pro Caetano Que o vídeo é dele Aí fica bonito com os escutas Ah, beleza Pra ver o meu Eu decepcionando meus inscritos Vamos deixar, galera Vamos deixar toda a glória pro Caetano Pessoal entendendo que não é a glória Que ele quer deixar pra mim Quem tá levando o cara aí preso? Tá levando tudo Você é o rei Tá sendo glorioso aí Ah, beleza É o momento, o seu estrelato Vamos lá, Caetano Faz teu nome, meu filho Tá vendo aí, Caetano Quando ele começa a falar isso E faz teu nome Vocês já sabem Que nunca funciona, né? Eu já tava lá na frente Já podia ter entregado o cara Mas não Esperei pra isso Curioso Curioso Queria xeretar o que tava acontecendo ali Já vai sumir já? Já vamos sumir já Porque a gente chegou na cidade Já, acabou Aqui a gente já viu, Lorde Aqui a gente já viu Eu já vi tudo Eu, eu já vi tudo Aliás, no RP É aqui que tem a mina Uma das minas É Oh, show Ah, bom saber É aqui Mina de ouro Tá aí, o cara de verde E entregue Eu voltei pra carroça Que estranho Também 016 Mas é isso, pessoal A gente fez uma bela Zoeira aí de canoa, né? Já tive até ideia de Canoa, caçada, recompensa, jacaré De ideia de fazer... Oxi Convidamos pra participar do servidor de Ark Uma salada aí Uma salada Pois é Opa Bom dia Isso aí, bom dia Vamos baixar essa arma aí, por favor, moço Ah, desculpe Ué Guardar as armas aqui, moço Vai dar Vai tentar aqui na sua frente Pra ser melhor Não, eu não gosto disso, não Tenta aí Não, eu vou ficar aqui Cadê o Lorde? Eu tô aqui Oi, Lorde Oi Quer que eu ande? Que eu puxe aí Puxa a carroça aí Puxa a carroça aí Vamos lá, Lorde E é isso, pessoal Vamos me encerrar com um passeio de carroça aqui Vocês querem dizer mais alguma coisa Para se eu finalizar aqui? Sim Não Não Eu quero Eu quero dizer Socorro É isso, pessoal A gente se vê na próxima Um grande abraço E valeu Valeu